internado no dia anterior, porém vizinhos e a própria situação do local conforme está sendo amplamente divulgado é uma cena de terror, aquela quantidade de fezes, a sujeira e o estado que os cães se encontram não é de apenas um dia sem assistência qualquer pessoa que consiga ter o mínimo de ideia do que é criar um animal sabe que aquela quantidade de fezes ali no mínimo um mês os vizinhos relatam também que no sábado ele foi visto lá na casa e que a situação dos animais sempre foi ruim inclusive já foi alvo de denúncias, por se tratar de um canil, o local não é apropriado porque é uma área residencial mas que até então nenhuma autoridade havia tomado qualquer atitude, mas que a situação não é uma situação de um dia de ausência do tutor ele não morava nessa casa não? não sabemos, nós não temos esse tipo de informação, agora cabe a polícia civil investigar essa versão dada de que ele havia sido hospitalizado e que seja tudo esclarecido, mas os animais estavam em flagrante situação de maus tratos e abandono e o que nos chamou a atenção também é que logo após nós chegarmos lá, os familiares chegaram então assim, se tinha um conhecimento que ele estava internado e que haviam animais com fome e com sede por que ninguém compareceu ao local para cuidar desses cães? nada justifica uma situação daquela e nós esperamos as devidas apurações policiais e que os responsáveis respondam criminalmente pela conduta alguém poderia ter assumido a responsabilidade dos cuidados, a gente percebe que são todos cães da mesma raça e todos cães adultos, não dá para saber a idade ainda de cada um, mas todos cães adultos e não são castrados pelo que eu conversei aqui já com os veterinários, eu posso até confirmar essa informação com a doutora que está aqui do lado mas antes disso, Ana Paula, era um criador? Dá para dizer que ele criava por serem todos da mesma raça? a princípio é o que aparenta, nós notamos nas cadelas, que ainda será confirmado através de exames de imagem, cicatriz de cesariana então isso é muito utilizado quando os cães são usados para reprodução e venda doutora, agora eu vou conversar, Felipe, com a doutora aqui, a Clarice que ela fez os primeiros cuidados quando eles chegaram, participou junto com a equipe de veterinários aqui para onde os cães vieram doutora, o que aconteceu com eles? Eles passaram por exames? O que pode ser constatado em termos da saúde deles? Boa tarde Boa tarde, tudo bem? Bom, todos eles chegaram em estado de desidratação, né? Muitos caquéticos, não em caquexia extrema mas com uma caquexia importante, quer dizer, pacientes que estão sem se alimentar já há algum tempo o que foi observado, né? Alguns com algumas lesões de pele, alguns problemas bem claros aqui uma verruginha e outros problemas de pele que a gente vê que caindo até caspinha todos foram submetidos a exames de sangue, os exames de sangue de alguns comprovou que a gente tem algumas doenças infecciosas, possivelmente, que estão sendo investigadas e ainda não foram feitos os exames de imagem para a gente constatar se as fêmeas são castradas ou não mas os machos, nenhum deles é castrado E um outro ponto é com relação ao que acontece a partir de agora com os cães a gente vê que eles estão passando por cuidados parece que não eram só nove, né? Já um morreu lá no local me tira essa dúvida, doutora Ana Paula um morreu, não conseguiu sobreviver, chegaram lá e ele ainda estava vivo e me falar sobre essa situação, dos que não vieram para cá e o que acontece com esses? Havia dois cães no local, uma agonizando que nós não sabemos se ela sobreviveu porque um familiar tirou ela de lá e uma outra cadela que já estava morta quanto esses animais aqui, agora eles estão sob tutela judicial eles foram apreendidos na esfera criminal e nós procuramos lares temporários para que eles possam receber o tratamento adequado o tratamento individualizado para que eles recebam a medicação que será ministrada e assim eles possam ter uma vida diferente de agora em diante que eles tenham de fato uma família até que a justiça libere e eles possam ser adotados definitivamente Quem assumiu um cãozinho desse? Mesmo que temporariamente, está sabendo que tem uma tramitação Os cuidados aí passam a ser responsabilidade desse novo tutor ou os animais podem continuar passando por tratamento veterinário aqui? Inclusive a gente viu um que estava vomitando então eles ainda estão precisando de cuidado É bom que os novos tutores temporários saibam dessa situação e assumam ou eles podem continuar sendo cuidados aqui? Nós esperamos receber a ajuda das pessoas que assumam um lar temporário para que após esse primeiro atendimento esses primeiros diagnósticos deem seguimento aos cuidados que eles necessitarem porque a ONG não consegue nós vivemos de doação nós não conseguimos infelizmente acolher todos mas independente com os novos lares temporários ou os cuidados da ONG eles vão receber o que eles precisarem Eles são muito dóceis, Felipe Eu estou rindo aqui porque tem um que está quase caindo do meu colo E eu falo que eles parecem aqueles cães bravos eles têm umas bocas enormes os dentes enormes Eu fiquei até com medo de segurar no colo mas eles são muito dóceis eles são muito fofinhos E realmente, Felipe é como a doutora está falando aqui quem assumir a responsabilidade sabe que é uma responsabilidade que pode ser temporária ou não, né doutora Ana Paula pode acabar até sendo definitiva depois dependendo da decisão da justiça que vai avaliar esse caso vai analisar como é que esses cães viviam pode ter um risco aí de que eles voltem ao doutor anterior Nós lutaremos na justiça para que isso não ocorra Um processo judicial tudo é possível mas eu acredito que com a quantidade de provas com a prova testemunhal a prova material colhida no local do crime essa devolução seja impossível até mesmo porque a lei prevê que em casos de maus tratos uma das consequências é a perda da guarda do animal é importante observar também que nós faremos um rigoroso uma rigorosa seleção nos lares temporários esses animais só sairão dos nossos cuidados para um lar temporário se nós tivermos certeza de que eles vão receber tudo o que eles precisam tanto no aspecto físico quanto emocional são animais que já sofreram demais e nós queremos de fato mudar a vida deles de agora em diante Enquanto isso quem não puder cuidar temporariamente pode ajudar de alguma maneira com ração com alguma coisa medicamento pode me mandar mensagem no whatsapp e aí eu vou passando a necessidade deles pode ajudar a ONG também quem quiser vir contribuir qualquer valor aqui no hospital veterinário também pode vir aqui pagar direto passar cartão de crédito nós precisamos de todo tipo de ajuda porque são muitas despesas e muitas vidas além desses aqui a ONG tem vários outros animais sob sua responsabilidade que também podem ser adotados também precisam de bons lares e de boas famílias e não é temporário nesse caso porque já tem a situação definitiva sim, são animais resgatados que já estão aos cuidados da ONG por muitos anos e estão todos à espera de um lar pois é, Felipe é isso então então quem quiser adotar quem quiser ajudar é só procurar aqui tem um número de telefone que a gente pode passar tem algum contato? pode passar o meu contato é 6198215 4751 só me mandar uma mensagem de whatsapp que eu vou mandar um questionário e vou começar a avaliar o perfil do lar temporário muito obrigada então as duas pela entrevista Felipe fica aí o pedido fica aí a imagem dos cãezinhos do tanto que eles são bonzinhos e aí ajudem de alguma maneira a cuidar desses animais até que a investigação seja concluída e que possam entender o que estava acontecendo aí mas pelo que tudo indica e pelo que já foi falado aqui a ideia é que eles realmente não voltem ao lar anterior porque foram vítimas de maus tratos lá e também pelo ponto que existe a legislação é um crime isso não é só a questão dos cães mas a questão do crime da vida deles e também do que ele pode responder caso seja constatado que esses cães eram vítimas de maus tratos o crime de maus tratos nós tivemos uma alteração legislativa a pena prevista para esse tipo de prática é de 2 a 5 anos de reclusão além do pagamento de multa e a perda da guarda do animal então felizmente nós tivemos nós temos agora uma visão bem diferenciada para esse tipo de prática e temos tido bastante punição e assim a gente espera que a sociedade entenda que ninguém é obrigado a ter um animal mas a partir do momento que você opta por ter um animal você é obrigado a tratá-lo bem é verdade isso e quem tem bichinho como eu como o Felipe Malta sabe o tanto de amor que a gente tem passa a ser um filho mesmo de 4 patas então cuidem bem dos animais e se você sabe de alguma situação como essa porque eles só chegaram até esses animais por causa de denúncia então não deixem também de denunciar às vezes você não pode adotar não pode ajudar dar uma ajuda aí de alimento ou financeira mas se você sabe de uma situação de risco para um animal que você denuncie que você procure sim ajudar esses bichinhos para que eles saiam dessa situação é com você Felipe vou ficar aqui com esses fofinhos eu estou torcendo para que haja famílias mesmo dispostas a adotar esses cachorros mas estou torcendo para que não seja você tá Vanessa Vitória eu quero lembrar o telespectador que a Vivê está grávida que ela já tem o Davi que é o filho aí tem o Guti que é o cachorrinho porque a Vivê é chique aí ela tem o cachorro e chamou de Guti se eu tivesse mais um ia chamar como Vanessa Vitória Prada Chanel Louis Vuitton Chanel 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 é que é muito chique então o pessoal aí da ONG não deixa a Vanessa Vitória levar não que o marido dela vai ficar louco obrigado Vivê pelas informações deixa eu continuar o jornal aqui pessoal para a gente mandar um abraço muito solidário até para a família desse bombeiro aposentado do DF que deve estar vivendo um momento de luto muito sério a gente fala agora sobre a tragédia do naufrágio na Serra da Mesa que acabou com a morte do bombeiro aposentado aqui do Distrito Federal Francisco Rocha de Araújo e também do Policial Civil da Terceira Delegacia Natair de Mello agora há pouco familiares e amigos do Natair se despediram dele no cemitério Campo da Esperança em Itaguatinga e a repórter Kátia Gomes acompanhou fala com a gente agora Kátia, com você é, daqui a pouquinho a gente reestabelece a conexão com a Kátia porque nesse momento a gente deve Kátia, a gente já volta a falar contigo está aqui no estúdio e o pessoal de casa não está ouvindo o seu áudio agora mas a gente já volta a se falar foi uma tragédia e a gente lamenta muito porque esses homens da Polícia Civil e dos bombeiros embora o bombeiro já estivesse aposentado está sempre à disposição para ajudar a sociedade ano após ano a corporação é eleita pelas pessoas como uma das mais confiáveis pelos brasileiros pelos brasileiros evidentemente que toda a família que perde um ente querido sofre muito mas quando a gente perde um homem do corpo de bombeiros uma mulher do corpo de bombeiros nós como sociedade também perdemos bastante agora 11h59 nós estamos ao vivo já podemos falar com a Kátia Gomes de volta? Kátia, com você que informações você tem pra gente? Oi Malta nós estamos aqui no cemitério de Itaguatinga o enterro terminou agora há pouco inclusive os familiares estão aqui descendo aquela dali que está sendo amparada uma ruiva é a esposa do Natair Melo de 54 anos o policial civil que morreu afogado a família está muito abalada eles não conseguiram conversar com a imprensa a gente claro entende esse momento de dor mais cedo nós conseguimos conversar com alguns parentes e todos falaram a mesma coisa o Natair era uma pessoa muito querida uma pessoa família e todo mundo lamenta essa morte essa tragédia que aconteceu o Natair ele já poderia ter se aposentado mas ele fazia questão de trabalhar ele estava lotado na terceira DP que fica no cruzeiro ele continuava trabalhando porque ele amava a profissão dele e na semana passada ele viajou com alguns amigos outro policial civil e dois bombeiros militar para pescar na Serra da Mesa e aí na última sexta-feira eles saíram para pescar de repente a água começou a invadir a embarcação e a embarcação afundou o policial militar o policial civil e mais um bombeiro militar não conseguiram se salvar o bombeiro militar se chama Francisco Roque Araújo de 53 anos ele que já estava aposentado eles não conseguiram se salvar e o outro policial civil amigo deles e um bombeiro militar conseguiram se salvar então infelizmente a gente está acompanhando desde cedo toda essa mobilização mais cedo por volta ali das nove e meia da manhã todo mundo se reuniu agentes da polícia civil da polícia militar diversos amigos e familiares se reuniram na porta do IML ali no no sudoeste eles fizeram uma longa carreata em homenagem ao Nataí eles seguiram ali pela EPTG depois pegaram estrutural e chegaram aqui até o cemitério de Itaguatinga não teve velório na capela porém o enterro que estava previsto para as 11 horas da manhã terminou agora então houve ali um velório ali no momento mesmo antes do sepultamento os familiares ali falaram as últimas palavras de agradecimento pela vida do Nataí todo mundo muito comovido diversos delegados de polícia estiveram também aqui presente acompanhando inclusive a família está deixando o cemitério agora é um momento realmente de muita comoção o Francisco Roque Araújo de 53 anos que é o bombeiro militar que também morreu nessa tragédia ele vai ser enterrado cinco e meia da tarde está previsto uma homenagem ele vai ser velado no primeiro grupamento de bombeiro militar e depois logo em seguida às cinco e meia da tarde ele vai ser enterrado no cemitério Campo da Esperança na Asa Sul mais cedo como eu disse eu conversei com familiares uma tia dele falou que ele era uma pessoa muito querida ele é pai de dois filhos inclusive um dos filhos dele mora nos Estados Unidos e ele veio de lá para cá para participar aqui do enterro ele que está com a esposa grávida ou seja o Nathair ia ser avô agora de primeira viagem e infelizmente não conseguiu ver o netinho nascer então ele tinha um filho e também uma filha que morava aqui em Brasília que mora aqui em Brasília a filha dele além da esposa dele todos estão aqui presentes no enterro um momento muito triste e lamentável o delegado Douglas Fernandes que era chefe dele também conversou com a gente e falou do excelente trabalho que ele conduzia ele apesar de já poder se aposentar continuava trabalhando inclusive ele participou das investigações do caso do jornalista Gabriel Luiz que foi esfaqueado ele ajudou a prender um dos autores do crime vamos ouvir então todas essas entrevistas sobre o policial civil que morreu afogado na Serra da Misa ele era uma pessoa primeiramente um bom filho um bom pai que tem dois filhos ele tem dois filhos que é o Breno e a Rayana e a esposa maravilhosa uma convivência com a esposa como se eles fossem eternos namorados que todos os dias toda hora que você estava com ele aquele carinho com a esposa bom filho com a mãe a mãe já está de idade e como sobrinho não tem igual é uma perda para nós lamentável eu digo para nós família e até mesmo para a sociedade aqui em Brasília ele como profissional como servidor público é um homem muito honrado muito íntegro como família ele sempre ali conosco ele ia muito para a Goiânia a gente passou um momento são lembranças que vão ficar memoráveis lembrança do último ano novo foram dois anos novos seguidos que a gente passou junto e todos que estão aqui e é uma perda lamentável e triste porque até agora é difícil entender como que acontece um acidente com dois policiais com dois bombeiros e para nós ainda é uma incógnita há uma interrogação e a gente mesmo queria saber realmente o que houve onde que estava falha o que aconteceu ou se foi imprudência mas vai deixar muita lembrança boa e muita saudade é uma perda sem tamanho excelente profissional entrou na polícia no concurso de 1990 já dedicou a sua vida tinha sido policial militar antes de ser agente da polícia civil então a vida toda dedicada a polícia civil já estava em um período de abono permanente ou seja já podia ter se aposentado há algum tempo mas ele gostava tanto do serviço que disse que não tinha pretensão de se aposentar não tinha essa vontade por enquanto ainda e agora até recentemente ele até ajudou no caso do Gabriel o trabalho dele foi importante para elucidar o crime também sim o policial muito disposto sempre à disposição para ajudar em qualquer diligência ele estava inclusive na equipe que prendeu o maior envolvido na situação do repórter Gabriel Luiz então um policial muito diligente que não media esforço para cumprir o seu dever funcional até para contextualizar você que está em casa sobre o fato de que essa notícia está aqui no nosso jornal a Kátia acompanha nesse momento a despedida da família ao policial civil Natair porque desde o fim de semana a família e também todo mundo a imprensa acompanhava a angústia da busca por esse corpo desaparecido depois do naufrágio no fim de semana eu mencionei agora há pouco o bombeiro aposentado a família evidentemente já está em luto mas o caso da família do Natair eles precisavam dar um desfecho para essa história né Kátia precisavam fazer hoje essa despedida estavam à espera de que os bombeiros encontrassem o corpo do Natair porque a partir de agora eles podem tocar a vida em frente senão ficariam presos a esse fato e não conseguiriam vencer esse luto né que já é tão difícil mas seria ainda pior eu mando um abraço para vocês e digo realmente que a sociedade perde porque um homem que já poderia estar descansando especialmente quando vive uma profissão tão desgastante né de lidar com situações limite todos os dias decide continuar contribuindo para a comunidade acho que todo mundo perde com um acidente como esse para a família o nosso abraço e a nossa solidariedade obrigado Kátia pelas informações a polícia civil agora investiga uma tragédia quem matou uma moradora da estrutural e abandonou o corpo às margens da rodovia a gente precisa falar desse assunto porque não pode ser esquecido e são coisas que a gente não pode tolerar na sociedade que a gente sonha em viver mas essa mulher foi morta a facadas num acampamento conhecido como ponto de uso de drogas e a Márcia Gomes que é o nome dela tinha 38 anos e um dos possíveis motivos dela ter sido assassinada segundo a polícia é que ela tinha acabado de sacar o dinheiro do Auxílio Brasil antes do crime ser cometido Vitória Mello que tristeza hein demais né Felipe boa tarde a você boa tarde a todos a vítima teria saído de casa na última sexta-feira para sacar o dinheiro do Auxílio e depois disso não foi mais vista ontem a polícia encontrou o corpo de Márcia Gomes de 38 anos às margens da rodovia da Estrutural cidade onde ela morava com um marido e oito filhos de acordo com as investigações ela foi morta a facadas em um terreno ali um acampamento que era usado por usuários de drogas bom o marido da Márcia contou a polícia que o crime pode ter sido motivado pelo interesse de criminosos no dinheiro do Auxílio que ela sempre guardava no Sutiã ele disse ainda que a Márcia lutava contra a dependência química e por isso agora a polícia segue duas linhas duas hipóteses ali de investigação primeiro latrocínio que é o roubo seguido de morte e depois o homicídio motivado por dívidas de drogas o delegado responsável por essa investigação ele mandou um vídeo pra gente explicando um pouquinho mais os detalhes desse caso vamos ouvir no início no início da manhã de ontem por volta de sete e meia da manhã a oitava DP tomou ciência da localização de um cadáver do sexo feminino que apresentava sinais de golpes de faca e estava localizado às margens da BR em frente ao CF2 aqui na cidade estrutural inicialmente fomos até o local e demos início às diligências investigatórias com a finalidade de elucidar o crime e chegar à sua autoria no local ficou claramente demonstrado que ali havia a presença de usuários de drogas mais precisamente usuários da substância adorpecente conhecida como crack nós trabalhamos com a linha de investigação relacionada ao crime de homicídio entretanto não descartamos que tem a possibilidade de ter ocorrido um crime de latrocínio inicialmente descartamos a linha de investigação relacionada ao crime de feminicídio tendo em vista que não há nenhum indício que o crime tenha sido praticado em razão de violência doméstica ou algo contra o gênero feminino continuamos com a investigação em andamento esperamos o mais rápido possível concluir esta investigação e prender o responsável como nós gostaríamos né Vic você e a nossa equipe são testemunhas de não precisar dar notícias como essa mas em respeito a você telespectador nós precisamos tratar desses assuntos que não são nada agradáveis mas que são a realidade também obrigado Vic até daqui a pouco você vai ver comigo agora o registro de câmeras de segurança que flagraram uma confusão numa creche no Jardim Botânico esse caso foi na última sexta-feira mas as imagens só foram divulgadas agora preste atenção elas mostram um momento em que uma mulher identificada como Roberta bate no parabrisa do carro da outra identificada como Noelle olha só em seguida a Noelle sai do carro bate boca espera um pouquinho que a gente vai ver o que está acontecendo ali começa a bater no carro depois bate no parabrisa elas batem boca e tentam tirar ela tenta tirar uma foto da placa do veículo da Roberta que arranca bruscamente o carro e vai embora segundo a Noelle o barraco começou por causa de uma vaga de estacionamento a Roberta pediu para a Noelle retirar o carro porque ela não conseguia entrar no seu veículo com o carro da Noelle estacionado ali aí a Noelle pediu para ela esperar porque ela estava conversando com a coordenadora da escola e a Roberta é que teria parado de forma errada no local depois de uma para errada e a outra não ter paciência com a outra terminou com essa confusão e a gente só faz mais um pedido que as pessoas tenham calma que respirem fundo que esperem um minuto porque esteja uma errada ou a outra a confusão que vira a vida das duas a partir do momento que você decide não resolver uma briguinha pacificamente tudo piora então que tal contar até 10 eu sei que está difícil está todo mundo com o ânimo exaltado nesse pós pandemia mas a gente precisa fazer esse exercício o país criou agora a notícia volta o país criou quase 300 mil empregos com carteira assinada no mês passado segundo o Ministério do Trabalho e Previdência foi o quinto mês consecutivo de alta nas contratações José precisou abandonar os estudos e procurar emprego depois que a filha Valentina de dois anos nasceu antes ele trabalhava na informalidade no mês passado a tão sonhada vaga com carteira assinada chegou nesta empresa de crédito é um orgulho enorme ainda mais hoje em dia que está numa dificuldade entre aspas para conseguir um emprego com carteira fixa tudo certo 277 mil empregos com carteira assinada foram criados no Brasil em maio os serviços foram responsáveis por quase metade das contratações as áreas da comunicação financeira imobiliária e administrativa foram as que mais abriram vagas mesmo com as diversas crises econômicas nós estamos atingindo patamares dos maiores patamares dos últimos dez anos com esse resultado alcançamos um total de 41,728 858 postos de trabalho o maior número de empregos formais um recorde na história do Brasil este ano a meta do governo é gerar mais de um milhão e meio de vagas com carteira assinada para este economista da PUC do Rio Grande do Sul a economia recuperou o patamar pré-pandemia a economia brasileira tem que voltar a crescer e voltar a se expandir com taxas maiores aí num nível maior que nós tínhamos antes da pandemia acontecer meio-dia e 13 do nosso jornal o Ministério da Saúde fez uma audiência pública para discutir uma cartilha feita pela pasta para tratar da conduta de funcionários e gestores em casos de aborto a cartilha traz orientações não obrigatórias de como agir no atendimento a pacientes que chegam para fazer ou que já realizaram aborto o objetivo é padronizar os protocolos em todo o sistema único de saúde e servir de modelo também para o sistema privado entidades que discutem o tema protestaram por não terem participado da formulação da cartilha o Ministério da Saúde então resolveu abrir uma consulta pública enquanto isso as orientações já publicadas seguem valendo um dos pontos mais polêmicos é quando a cartilha diz que todo aborto é crime no Brasil há três situações em que o aborto é autorizado por lei nos casos em que o feto não tem cérebro quando a vida da mãe está em risco e quando a gravidez é decorrente de estupro nesta primeira audiência pública o secretário de gestão do trabalho da educação na saúde do Ministério da Saúde defendeu a cartilha a publicação se pautou pelo cuidado humanizado com a mulher se pauta por princípios como a igualdade a liberdade e a dignidade da pessoa humana e não admite qualquer discriminação ou restrição do acesso à assistência à saúde já o gestor de atenção à saúde da gestante da Fiocruz o médico pesquisador José Paulo Pereira Júnior defende a publicação de um manual de orientação nacional mas questiona principalmente a parte na qual os profissionais da saúde devem comunicar às autoridades policiais os casos de grávidas vítimas de estupro o que hoje não é condição exigida em lei isso é muito complicado porque na minha cabeça na hora que eu comunico à autoridade policial que houve um caso de violência eu vou precisar nominar quem é que está fazendo essa comunicação e aí o sigilo na minha opinião deixa de existir pessoal tem muita gente dizendo que não consegue se vacinar contra a covid-19 porque trabalha o dia todo a semana toda mas olha a gente já mostrou aqui e reforça agora a importância dos pontos de vacinação noturna para essas pessoas atenção a Secretaria de Saúde ampliou os locais que funcionam agora até 10 da noite são 17 na UBS 2 que fica na 114 Norte movimentação tranquila nas caixas térmicas todas as marcas de vacinas contra a covid-19 estão disponíveis para imunização a partir dos 12 anos de idade tem para a primeira segunda dose de reforço e quarta dose foi exatamente esta que o seu Wagner veio buscar já tinha bastante tempo que estava aguardando mas eu passava aqui sempre tinha uma filhinha hoje não tinha ninguém e eu vim vacinar acho que todo mundo tem que vacinar porque a doença está aí a gente tem que se proteger ao todo já são 17 pontos de vacinação noturna os três mais recentes foram incluídos na lista nesta segunda-feira em Sobradinho Planaltina e Braslândia todos os que existem aqui no Distrito Federal funcionam de 6 até as 10 da noite para o Luciano que é servidor público uma ótima oportunidade para vacinar sem comprometer a rotina de trabalho um dia eu trabalho para que a gente não falte o serviço e conselhe o horário e além de tudo muito tranquilo vazio os profissionais bem educados bem tranquilos e a gente tem torna a dizer tem que se prevenir novamente com a vacinação e o Sul está de parabéns uma outra novidade é que a Secretaria de Saúde liberou a vacinação contra a influenza para qualquer pessoa acima de 6 meses de idade isso por causa de 500 mil doses disponíveis mas assim que acabar o estoque a vacina contra a gripe volta a ser apenas para grupos prioritários o Israel não perdeu tempo garantiu a dele eu vim no poço para tomar a dose de reforço do covid e aproveitei para tomar a doença que o poço ainda tinha uma dose da influenza uma dica para não perder a caminhada é conferir locais e horários de vacinação no site da Secretaria de Saúde antes de sair de casa isso tanto para tomar vacina contra a covid-19 quanto para a influenza enquanto a gente vai vencendo a pandemia com a ajuda das pessoas que se vacinam graças a Deus há um outro alerta importante para a gente fazer eu tenho certeza que você em casa conhece pelo menos uma pessoa que sofreu de dengue já nesse ano por incrível que pareça essa doença que nos acompanha que é endêmica no Brasil há tanto tempo continua fazendo vítimas por isso você já olhou o seu quintal hoje eu mesmo tenho uma plantinha dentro de casa e eu quero confessar para vocês é tipo um bambuzinho que fica num vasinho de água que eu boto um pouquinho só de água para o bambu para ele sobreviver vocês acreditam que num tantinho de água assim que eu esqueci poucos dias a hora que eu olhei tinha larvinha agora eu tenho que ficar de olho toda hora colocando só um fiozinho de água então imagina a importância que é a gente monitorar a casa da gente bora ver na reportagem Tiago é personal trainer mora na Asa Sul e trabalha bastante nem percebeu que apresentava os primeiros sinais da dengue achou que o cansaço era pela rotina os sintomas mais fortes vieram em seguida eu tive calafrio que foi fora do comum na ponta dos dedos gelado um pouco daquele pico de febre e a partir daí os sintomas foram aumentando e se engana quem pensa que o caso de Tiago é uma exceção na capital federal segundo o Ministério da Saúde Brasília é a cidade do país com o maior número de casos prováveis de dengue de janeiro a junho deste ano foram registradas quase 55 mil notificações foram em média 1.700 casos a cada 100 mil habitantes pelo histórico próprio da doença ela se comporta com um aumento progressivo de casos a cada 3 anos como já era esperado é o maior índice dos últimos 24 anos o dado mais recente divulgado pelo Ministério foi em 2020 cerca de 42 mil casos prováveis da doença segundo o subsecretário de Vigilância à Saúde do DF a dificuldade dos agentes de vigilância entrarem nas casas para eliminar focos de dengue durante o pico da pandemia de covid-19 contribuiu para o aumento de casos o segundo motivo foi uma alteração do padrão do próprio comportamento da nossa população que com essa reclusão essa mudança de hábito alterou e muito a questão do consumo do descarte do chamado lixo doméstico nós tivemos uma das maiores densidades pluviométricas de 2021 para 2022 chuva muita chuva isso o que ocorreu aumentamos e potencializamos as chamadas maternidades de mosquito para reduzir os casos a Secretaria de Saúde do DF tem intensificado as ações de prevenção à doença foram contratados 500 novos agentes totalizando 1.300 em todo o DF eles visitam as casas e fiscalizam tudo acho muito importante porque a gente é uma forma de combater porque a dengue está em uma fase muito crítica muitas pessoas aqui mesmo na nossa casa minha mãe pegou minha irmã pegou meu filho pegou ele ficou grave teve que ficar hospitalizado então evitar a água parada que já é sabido por todos nós como uma medida básica de prevenção além do uso correto de repelente que é por cima da roupa para evitar intoxicação e também aplicar nas áreas expostas são medidas mínimas mas altamente eficazes para combater a doença e evitar esse novo surto Turma é porque parece notícia velha todo ano a gente fala de dengue mas vocês prestarão atenção na reportagem o número atual é o maior dos últimos 24 anos então a gente está vivendo uma endemia mais grave do que o que estamos acostumados sempre que chega o período da dengue atacar a gente então muito cuidado com o seu quintal se você tem plantinha alerte os seus vizinhos se você tem um criador de Aedes aegypti não seu quintal não é a sua família que é atingida somente mas toda a sua comunidade e lembrando o mosquito Aedes aegypti transmite dengue sim mas também zika também chikungunya a gente está vindo de um período de dois anos e meio em que estivemos tão preocupados com a nossa saúde não é hora de baixar a guarda né ontem foram divulgados os dados do anuário de segurança pública o registro de mortes violentas intencionais do ano passado caiu 6,5% em todo o Brasil apesar dessa pequena melhora no indicador o nosso país ainda convive de perto com violência extrema sendo responsável por atenção um em cada cinco homicídios que ocorrem no planetá outro dado que nos impressiona é o número de pessoas com certificado de registro de arma de fogo com base em informações do exército o número de registros cresceu 474% desde 2018 o perito criminal conselheiro do fórum nacional de segurança pública Cássio Tione conversa com a gente agora ao vivo Cássio boa tarde pra você obrigado por ter vindo eu queria destacar que aqui no distrito federal a gente vive uma situação meio diferente das outras grandes metrópoles porque a gente vivencia realmente não é do ano passado pra cá mas talvez de décadas pra cá uma queda nos crimes contra a vida mas quando a gente se depara com o fato de que um em cada cinco homicídios no planeta acontecem no Brasil isso é muito grave né boa tarde Malta sim é muito grave né nós analisando essa série histórica nós vemos que o nosso país ele tem números alarmantes de mortes violentas intencionais chegamos a ter um pico de 60 mil mortes de 60 mil mortes em 2017 conseguimos baixar mas estamos muito longe do ideal muito longe mesmo o senhor enxerga esse crescimento do número de brasileiros com arma de fogo em casa em mãos isso é motivo de preocupação ou é é um dado que não comunica com esse das mortes violentas esse é sem dúvida um motivo de grande preocupação nós no fórum temos acompanhado esse crescimento né e eu acredito que muitas ocorrências que a gente e vocês da imprensa tem acesso né também já refletem essa tendência porque um número maior de pessoas né tendo armas em casa vão propiciar sem dúvida que ocorrências como disparos acidentais né são por exemplo casos como o do pai que matou um filho recentemente em Formosa né e também muitas ocorrências de pessoas que não poderiam estar com essas armas nas ruas os próprios caques né e que muitas vezes estão levando essas armas para utilizarem fora daquilo que está previsto né na legislação e muitas vezes a gente está acompanhando aí questões como ameaças nas ruas né pequenas discussões de trânsito em que uma pessoa aponta uma arma para você enfim eu vejo eu não não só eu mas o fórum vê com muita preocupação esse aumento expressivo que você mesmo citou aí de 475% de aumento de registro de armas no período de 4 anos de 2018 para cá isso aí é importante a gente notar porque não é uma impressão não nós realmente temos noticiado com mais frequência casos de desentendimentos no trânsito entre vizinhos entre pessoas desconhecidas que por qualquer motivo discutem na rua e que envolvem arma de fogo inclusive esse ano não faz muito tempo mostrou até que na porta de uma escola uma estudante foi ameaçada com uma arma na cabeça por uma outra essas brigas do dia a dia envolvendo uma arma de fogo não eram tão comuns antigamente a minha pergunta Cássio é a seguinte a mim quando eu imagino que mais brasileiros tem arma de fogo em casa eu até entendo que a decisão de fazer mal fazer mal uso de uma arma de fogo é individual mas o fato de que essas armas estão mais frequentemente nos lares dos brasileiros também leva a criminalidade a ter mais um lugar para buscar armamento para utilizar e sim o criminoso obviamente vai fazer mau uso desse armamento perfeito o que você coloca realmente acontece nós sabemos que a legislação por exemplo dos CACs prevê que a pessoa tenha um local um cofre especificamente para guardar essas armas mas eu vejo por exemplo esse crescimento até questionável será que todas essas pessoas realmente tem a intenção de se enquadrarem dentro do que a lei prevê como atiradores desportivos como colecionadores e aí eu acho que muitas vezes a pessoa está usando esse recurso da lei essa brecha vamos dizer assim simplesmente para se armar e a prova disso é que muitas vezes elas estão descumprindo por exemplo ao transportar uma arma dessa nas ruas porque ao CAC por exemplo só é permitido que ele transporte a arma quando ele vai fazer ou exercer aquela atividade prevista para a sua categoria se ele estiver indo por um instante de tiro é de casa por um instante de tiro e voltando para casa se é o caçador é indo e voltando para o seu local de caça o colecionador indo e voltando para uma exposição por exemplo então eu vejo com muita preocupação e eu acho que o que está acontecendo é reflexo dessa flexibilização que a legislação trouxe recentemente por conta de uma política mesmo governamental que esconde por trás uma intenção de praticamente facilitar com que as pessoas que a população em geral se arme e se você pega a legislação pelo menos quem acessa se assusta por exemplo com a previsão do número de armas e o número de munições permitido para cada uma dessas pessoas é algo que para mim é praticamente surreal Cássio deixa então só retomar aqui um dado e a gente já pula para um outro aspecto desse anuário primeiro recordando aqui para você de casa mais de 47 mil pessoas foram assassinadas no Brasil no ano passado e apesar de representar uma queda em relação ao ano anterior o número coloca o nosso país como o oitavo mais violento do planeta agora os dados do anuário brasileiro de segurança pública também apontam um agravamento da violência contra a mulher quase um ano e meio depois do assassinato da irmã a revolta como um assassino confesso pode estar solto continuando a vida dele no normal enquanto a vida da minha irmã foi ceifada por ele em janeiro do ano passado Leonardo Sescini matou a esposa Érica Fernandes durante uma discussão por causa de futebol em São Paulo Ela foi uma das 1.341 vítimas de feminicídio no país em 2021 segundo o anuário brasileiro de segurança pública divulgado nesta terça-feira Os feminicídios tiveram uma leve queda em relação a 2020 mas boa parte dos indicadores relativos à violência contra a mulher cresceram ameaças agressões e as ligações a 190 Os crimes de violência sexual também subiram As vítimas tinham menos de 13 anos em 6 a cada 10 casos A gente precisa necessariamente atuar na prevenção Isso passa por falar com meninos e meninas com crianças sobre igualdade sobre educação sexual A gente precisa Ninguém nasce violento Pela primeira vez o levantamento incluiu crimes de perseguição e de violência psicológica Houve alta também nos registros de racismo e de violência contra a população LGBTQIA+. Outro dado alarmante é o número de assassinatos no Brasil Um em cada cinco homicídios no mundo acontece aqui Também chama a atenção a interiorização da violência 13 dos 30 municípios mais violentos do país estão na chamada Amazônia Legal em áreas de fronteira dentro ou próximos de reservas indígenas A gente vai perceber que a violência está, por exemplo associada à questão do garimpo legal a questão do desmatamento a questão da grilagem de terras O mapeamento revela ainda que os brasileiros estão mais armados Há quase quatro milhões e meio de armas em estoques particulares mas a cada três registradas uma está em situação irregular Houve também um salto de quase 500% nos registros ativos de caçadores atiradores e colecionadores entre 2018 e 2022 A liberação de armas de fogo não guarda nenhuma relação com a queda dos homicídios porque se a tese do discurso oficial fosse verdadeira nos estados com maior crescimento na circulação de armas seriam os estados com maior queda no número de mortes violentas intencionais Para você entender agora meio dia e 39 nós estamos ao vivo enquanto você assistir a esta reportagem eu fui avisado aqui no ponto pela nossa equipe que uma mulher foi morta a facadas em Taguatinga e a gente vai tentar o quanto antes trazer essas informações para você ainda nesta edição Haveremos de descobrir se se tratou de um assassinato que envolveu questão de gênero ou não ou seja se foi um homicídio ou um feminicídio mas Cássio isso mostra a gravidade do problema que a gente está enfrentando até porque como eu mencionei agora há pouco sim o Distrito Federal vive uma queda sistemática ano a ano há mais de 20 décadas há 20 anos se eu não me engano dos crimes contra a vida mas quando a gente pega o recorte da violência contra a mulher a gente não tem sido muito bem sucedido na sua opinião o que está faltando para a gente enfrentar esse problema Bom, em primeiro apesar dessa queda nós sim temos que comemorá-la mas temos que trabalhar também com a realidade nós ainda não estamos dentro daquilo que a gente considera um mínimo aceitável e quanto as questões que envolvem os crimes de gênero o feminicídio a gente realmente tem um caminho ainda bastante longo porque esse crime cresceu nos últimos anos apesar da pequena queda que ele representa números que nos envergonham eu diria assim assim como o próprio total das mortes e no meu entendimento a gente tem sim coisas a fazer como investir na questão da educação investir em campanhas porque como foi dito aqui pela Samira minha colega do fórum ninguém nasce violento e no caso das questões que envolvem a mulher parece um pouco mais paradoxal porque mesmo qualquer pessoa que se envolva num crime contra a mulher em algum momento nutriu pela sua própria mãe a admiração pelo sexo oposto que lhe trouxe a vida então realmente a gente precisa pensar nisso e outra coisa que é interessante é entender que quando a gente mostra os números da violência doméstica eles tem uma relação direta com a questão dos feminicídios porque muitos feminicídios começam exatamente com a violência doméstica e até ligando isso com a questão das armas vamos nos colocar no lugar por exemplo de uma mulher cujo marido agora tem uma arma dentro de casa imagina se ele já ameaçava sem uma arma de fogo em casa o que ele pode fazê-lo tendo então esse instrumento ali à disposição é pra gente terminar eu queria exatamente reforçar esse ponto que você mencionou que pra mim faz todo sentido porque quando a gente busca encontrar soluções pra esse crime é preciso primeiramente toda mulher qualquer uma é uma possível vítima de um ataque violento por parte de um homem é um crime que acontece na alta sociedade nas classes mais pobres evidentemente que uma mulher mais rica tem uma rede de apoio e acesso a serviços e a pessoas que podem salvá-la mais do que uma mulher pobre mas ter dinheiro não é exime de ser violentada por um homem agora no grupo dos homens tem dois tipos tem aquele que se envergonha dessa atitude covarde que essa outra parcela comete tem essa parcela covarde agora dentro dessa parcela covarde eu acho que tem o homem que quando decide que vai matar a mulher nada vai impedi-lo porque tem essa sanha assassina que ele vai cometer mas tem aquela outra parcela que vê que quando ele briga com a mulher a primeira vez não dá nada que na segunda vez a polícia chega pra ele não dá nada que na terceira vez ele bate na mulher ela vai lá presta queixa talvez até ganhe uma medida protetiva mas ele consegue descumprir a medida protetiva e pra ele não dá nada então também existe um sentimento que vai crescendo episódio após episódio de sensação de impunidade que o encoraja a ser mais violento no fim das contas o senhor não acha? Perfeito a tua análise é correta em outras palavras existem muitas situações e muitas mortes que seguramente nós poderíamos ter evitado não só como sociedade como instituições que trabalham no combate à violência doméstica eu acho que muitos números aí poderiam não estar fazendo parte dessa estatística Malta até segura aqui um pouquinho porque como eu mencionei há pouco a gente enquanto discutir esse tema aqui nós fomos surpreendidos com a notícia de uma mulher esfaqueada lá em Planaltina o corpo dela foi encontrado desculpa Taguatinga agora há pouco dentro de uma casa lá na cidade a repórter Kátia Gomes tem as informações ela teria sido assassinada a facadas Kátia que informações você já tem para a gente por gentileza Oi Malta exatamente a informação que nós temos é que a Priscila Teixeira de 33 anos foi morta a facadas com uma facada no pescoço e várias outras facadas pelos braços ela foi encontrada hoje pela manhã por volta das 10 horas da manhã pela própria mãe porque desde ontem a mãe dela estava tentando falar com ela e não conseguia hoje pela manhã a mãe da Priscila veio até a residência dela que é essa casa aqui onde a polícia está fazendo a perícia neste momento ela veio até aqui e pediu a ajuda dos vizinhos para abrir o portão quando ela abriu e conseguiu entrar encontrou a filha morta na cozinha já com diversas facadas o que se sabe até o momento é que o principal suspeito do crime é o namorado dela porque segundo informações aqui de vizinhos e testemunhas ela brigava muito com esse namorado os dois brigavam muito discutiam bastante ela apanhava desse namorado segundo informações que nós recebemos claro a polícia ainda vai confirmar e ela também teria já gritado diversas vezes que o namorado dela iria esfaqueá-la ela gritava eu vou ser esfaqueada vou ser esfaqueada só que ela nunca registrou ocorrência policial contra esse namorado e esse namoro era recente tinha cerca de seis meses ela morava sozinha aqui mas o namorado dela frequentava muito a casa dormia bastante aqui então por isso que os vizinhos sabiam que eles brigavam muito então hoje pela manhã a mãe da Priscila Teixeira de 33 anos encontrou a filha morta que a gente ainda realmente não tem certeza o que aconteceu como que foi a dinâmica desse crime e da autoria mas tudo indica que o autor tenha sido o namorado por conta desse histórico de agressão e violência que o segundo os vizinhos já tinha aqui na casa dela na própria casa dela e a gente segue acompanhando Malta o corpo ainda está lá na casa os policiais civis estão fazendo neste momento uma perícia tanto no corpo quanto ali no local do crime então a gente segue aqui acompanhando não conseguimos até o momento falar com ninguém com nenhum parente a mãe não está aqui no local ela deve ter ido para a delegacia para prestar depoimento dar mais informações sobre tudo o que aconteceu e a informação que nós temos também até o momento é que por enquanto o namorado segue desaparecido então a gente não tem nenhuma informação de que ele está na delegacia ou foi conduzido para prestar depoimento e esclarecimentos e a informação por enquanto é essa a Priscila Teixeira de 33 anos foi encontrada com uma facada no pescoço e diversas facadas pelo braço hoje por volta das 10 horas da manhã pela mãe que veio até a residência depois de ter tentado falar com a filha desde ontem sem sucesso Malta Kátia primeira coisa eu queria chamar a atenção do pessoal de casa para o fato de que estávamos discutindo a violência no Brasil e no Distrito Federal esses ataques contra a mulher quando fomos surpreendidos por essa notícia então até por isso Kátia eu te agradeço pela agilidade o fato da gente entrar com um assunto como esse urgente no meio da discussão do assunto mostra o quanto estamos numa situação séria que é todo dia a qualquer momento estamos diante de um fato grave como esse você mencionou que essa mulher foi morta com uma facada no pescoço e várias pelo corpo ô Cássio até há pouco a gente estava falando de uma hipótese de feminicídio mas até pela brutalidade do crime porque quando você dá uma facada na pessoa e várias outras você não simplesmente quer matar porque você quer roubar você quer matar porque você quer destruir o corpo daquela pessoa num rompante de ódio inexplicável sim a mulher já vinha sendo vítima de ameaças e não havia procurado a polícia pode ser mais um desses casos que a gente mencionou não é Cássio de um homem que foi aprendendo que agredir mulher não dá em muita coisa então vai se encorajando e terminando numa situação como essa pela descrição que foi dada pela repórter fica muito evidente que a probabilidade de se tratar de um feminicídio ela é muito elevada eu diria que é quase certo que se trate de um feminicídio então mais uma vez uma morte que tem uma relação direta com a condição de gênero e a questão do número de golpes do número de facadas que a atingiram também é bastante típica desses casos porque muitas vezes o agressor ao cometer o crime ele ele transfere para essa para esse número de golpes várias questões de ordem psicológica também ele é como se muitas vezes ele a cada golpe matasse uma vez aquela pessoa usando então de ódio e outros tipos de sentimentos relacionados eu tenho quase que certeza que nós vamos ter a medida que a polícia avançar nas investigações a caracterização desse crime como um feminicídio até porque a gente sim está tratando de uma suspeita de feminicídio mas como a Kátia relatou há pouco não sei se ela ainda está posicionada com a gente já havia testemunhas que ouviram ele ameaçando essa mulher embora ela nunca tenha procurado a polícia a Kátia já não está mais com a gente talvez esteja Kátia o que você relatou há pouco outras pessoas já haviam ouvido essa ameaça exatamente Malta por isso o namorado é o principal suspeito porque segundo vizinhos aqui da Priscila ela já teria gritado por socorro outras vezes inclusive dizendo que iria ser esfaqueada pelo namorado só que ela nunca teria registrado ocorrência contra esse namorado é um namoro inclusive de pouco tempo cerca de seis meses e mesmo sendo pouco tempo ela já teria sido agredida diversas vezes todas essas informações claro são preliminares apuração que a gente fez aqui junto com vizinhos e com testemunhas a polícia ainda vai confirmar inclusive na ocorrência policial está constando como homicídio a polícia ainda não qualificou como feminicídio porque primeiro eles precisam ali descobrir exatamente o que aconteceu se realmente quem cometeu esse crime foi o namorado ou alguém próximo ou não se ela realmente pode ter sido inclusive vítima ali de um latrocínio roubo seguido de morte mas tudo indica infelizmente que quem cometeu esse crime foi realmente o namorado como eu falei agora há pouco a mãe dela já estava à procura da Priscila desde ontem à noite como ela não conseguiu falar com a filha que mora sozinha nessa residência o namorado vinha pra cá com frequência mas ela morava sozinha a mãe veio até aqui tentou chamar a filha não respondeu e com a ajuda dos vizinhos eles conseguiram arrombar o portão e ela foi encontrada na cozinha com uma facada no pescoço e várias facadas nos dois braços então realmente ali tudo indica que tenha sido um crime com muita violência uma pessoa que estava com raiva e tinha intenção mesmo de assassinar a Priscila uma jovem de 33 anos a informação que nós temos é que esse namorado da Priscila ele tem por volta ali de 20 anos e está desaparecido até o momento ele não foi encontrado para prestar esclarecimentos sobre o que aconteceu né então a polícia está investigando é tudo ainda muito preliminar Malta a gente chegou aqui agora há pouco esse crime deve ter acontecido provavelmente ontem à noite porque a mãe já não conseguia falar com a filha mas ela foi encontrada aqui pela mãe pelos vizinhos por volta das 10 horas da manhã e como eu relatei a Priscila ela já tinha gritado por socorro dizendo que seria esfaqueada várias outras vezes isso é o relato dos vizinhos inclusive eles também relatam que ela era agredida com frequência por esse namorado então tudo indica mesmo que ela tenha sido mais uma vítima de feminicídio Malta sim a gente vai garantir a esse rapaz agora a presunção da inocência só diremos que ele esfaqueou brutalmente essa menina quando a polícia assim disser com convicção mas o fato de ela já ter sido agredida por ele de vizinhos testemunhares testemunharem que ela gritava na rua dizendo que seria esfaqueada por ele o coloca em péssima condição de suspeito sim é a primeira pessoa para quem a gente olha Kátia mais uma vez obrigado agradeço a equipe pela agilidade de vocês chegarem ao local do fato outras informações sobre esse homicídio por enquanto mas possível feminicídio você vai ter 7h20 da noite no SPT Brasília segunda edição e ao Cássio Tioni obrigado mais uma vez por nos ajudar a discutir esse tema tão importante da segurança pública Cássio eu digo aqui quase todos os dias queríamos muito viu juro para você de coração eu e a minha equipe a gente gosta tanto de contar a notícia inspiradora histórias de superação exemplos de gente que dá a volta por cima mas é impossível tocar um jornal como esse não tratar desse tema porque senão ficaria parecendo que a gente vive no mundo da fantasia não é o que está acontecendo então muito obrigado mais uma vez eu que agradeço a oportunidade e podem contar conosco quando quiserem a opinião ou mesmo algum tipo de posicionamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública muito obrigado continuando agora com a notícia nacional parlamentares da oposição protocolaram no Senado o pedido de abertura da CPI para investigar a denúncia de corrupção e tráfico de influência no Ministério da Educação agora cabe ao presidente da casa Rodrigo Pacheco ordenar a leitura do requerimento no plenário da casa para a comissão ser criada o requerimento da comissão parlamentar de inquérito já tem o nome de 31 senadores e pode ter mais adesões há um desejo no Senado de que este esquema escandaloso que se instalou no Ministério da Educação tenha uma séria investigação já senadores contrários à CPI enviaram ofícios à presidência da casa pedindo respeito à fila de outras comissões que foram protocoladas anteriormente é o caso da CPI que apura a liberação de recursos públicos para organizações não governamentais e da CPI que trata de obras inacabadas em creches e escolas um dos temas centrais da CPI do MEC é a suposta interferência na investigação do esquema de corrupção nesta terça-feira a ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal enviou para análise da Procuradoria-Geral da República um pedido do deputado federal Israel Batista do PSB do Distrito Federal para que o presidente da República seja investigado pela eventual interferência na apuração do caso na segunda-feira a ministra já havia encaminhado um pedido de investigação do presidente pelo mesmo motivo agora ela aguarda a manifestação da PGR para decidir se a investigação continuará no Supremo ou voltará à primeira instância Agora a gente vai tratar de um assunto que virou um rebuliço que vai ter consequências graves se as denúncias forem confirmadas O presidente da Caixa Pedro Guimarães está sendo investigado por abuso sexual após denúncias de funcionárias Andréa Nelly boa tarde para você Amigo que informações você tem do caso e também da repercussão política depois da divulgação dessas graves acusações Oi Malta muito boa tarde para você boa tarde a todos As investigações do Ministério Público Federal correm sob sigilo mas se tratam de denúncias tornadas públicas por meio de pelo menos cinco servidoras da Caixa Econômica Federal ao portal Metrópolis nesta terça-feira As acusações são de assédio sexual em ambiente de trabalho e também fora dele De acordo com algumas denúncias Pedro Guimarães presidente da Caixa Econômica Federal costumava beliscar passar a mão nas nádecas e puxar algumas servidoras tudo isso no gabinete dele na sede da Caixa Econômica Federal Ainda de acordo com as denúncias os casos de assédio sexual se tornavam ainda mais graves em viagens funcionais Em uma delas Pedro Guimarães teria pedido para que assessores abordassem servidoras que estavam participando da viagem para que elas fossem até o quarto onde ele estava hospedado Nós tentamos durante toda a manhã desta quarta-feira contato com a assessoria de comunicação da Caixa Econômica Federal que ainda não se manifestou a respeito dessas denúncias Hoje mais cedo Pedro Guimarães participou normalmente de um evento do Plano Safra da Agricultura Ele não comentou diretamente essas denúncias mas disse que a vida dele é pautada na transparência e inclusive ressaltou que é casado há mais de 20 anos Vamos acompanhar Eu quero agradecer a presença de todos vocês da minha esposa acho que minha mulher é muito clara são quase 20 anos juntos dois filhos e uma vida inteira pautada pela ética tanto é verdade que quando eu assumi o banco o banco tinha as piores ratings das estatais 10 anos com balanço com ressalva uma série de questões que todos vocês sabem e hoje a gente é um exemplo então eu tenho muito orgulho do trabalho de todos vocês e da maneira como eu sempre me pautei em toda a minha vida As denúncias são graves até pela importância gigantesca da Caixa para o governo para tantos brasileiros André, você tem outras informações para a gente o que você pode compartilhar? Sim, Malta apesar dessa defesa mesmo que indireta de Pedro Guimarães é aguardada a saída dele da Caixa Econômica Federal nas próximas horas então o presidente Jair Bolsonaro deve emitir uma edição extra do Diário Oficial da União justamente com a exoneração de Pedro Guimarães por conta das denúncias de assédio sexual mas Jair Bolsonaro ainda não se manifestou a respeito dessas denúncias nos bastidores aqui em Brasília Malta é importante a gente destacar que inclusive já circula o nome da substituta de Pedro Guimarães na presidência do Banco Estatal trata-se de Daniela Marques Concentino ela que é secretária de competitividade do Ministério da Economia e seria o braço direito hoje do ministro Paulo Guedes Malta Muito obrigado André eu sei que você e a equipe do Nacional e do nosso portal continuarão atentos e qualquer nova informação pessoal de casa acompanha não só aqui na TV mas também no portal sbtnews.com.br André obrigado vamos falar de economia agora os postos de combustíveis já começaram a você achou que eu ia falar aumentar o preço não dessa vez não começaram a diminuir o valor cobrado pelo litro da gasolina depois que foi aprovada a tal da mudança no ICMS agora teve gente que nem percebeu por isso o PROCON tem fiscalizado se a redução está mesmo sendo repassada ao consumidor a fiscalização do PROCON começou cedo no posto que costuma cobrar a gasolina mais cara na capital paulista 8 reais e 89 centavos mas nesta terça o preço estava mais em conta 7 reais e 99 centavos o litro uma redução de 90 centavos na semana passada o PROCON fiscalizou 1.200 postos no estado de São Paulo todos serão visitados novamente neste posto aqui na zona sul da capital paulista também houve redução no valor da gasolina mas foi de apenas 20 centavos para sentir mesmo a diferença no bolso o consumidor vai levar um tempinho segundo os economistas quando você tem um processo inflacionário de aumento de preços isso se dá quase que imediatamente o processo de queda leva mais tempo primeiro os postos vão precisar comprar novos combustíveis e reposição para que a nota fiscal emitida venha com uma alíquota menor o motorista nem percebeu os 20 centavos a menos para mim continua o mesmo preço 330 para encher o tanque não senti diferença nenhuma mas continua caro como é que está para encher o tanque hoje em dia? para encher olha faz tempo que eu não encho viu é só de pouquinho a previsão é que com a redução do ICMS em São Paulo o preço cai a 48 centavos mas como o mercado de petróleo depende de cotação internacional e da variação do dólar a queda calculada pelo professor da fundação Getúlio Vargas é diferente é provável que o número não seja 48 centavos e mais próximo de 41, 42 centavos no teto e mesmo com combustível caro ainda existe um pouco de humor na reserva essa é a hora mais doída mas não tem jeito deixa eu levar uma dessa aqui pessoal uma e um a gente já vai falar agora sobre o caso de uma briga de escola que terminou com dois alunos esfaqueados na rede pública de ensino das emas dois alunos de uma escola pública terminaram esfaqueados depois de uma briga a Vanessa Vitória está no local da agressão para entender o que aconteceu mais uma ocorrência delicada de violência no ambiente escolar em VV é contigo mais uma Felipe boa tarde de novo então aconteceu exatamente aqui nessa escola que é CF405 no recanto das emas foi ontem de manhã e dentro do pátio viu Felipe eles nem saíram de lá e a informação é que um garoto emprestou um canivete para o outro e esse outro garoto acabou atingindo dois colegas eu conversei aqui com a vice direção da escola que disse que não são todos da mesma sala e que também não teriam desavenças anteriores foi isso que ela disse os dois aí o dono do canivete e o que usou o canivete para golpear os outros dois colegas eles não voltam a estudar aqui não Felipe agora os que receberam os golpes de canivete esse sim um já voltou veio para aula hoje mas acabou não conseguindo escrever tal ela disse que está com um pouco de dificuldade aqui porque levou um golpe nas costas ele acabou não escrevendo ficou só acompanhando a aula e o outro garoto não veio porque disse que a mãe não está se sentindo segura mas então o ponto da escola é dois estudantes transferidos o dono do canivete e o que usou e os outros dois que foram golpeados podem voltar um já veio o outro depende do interesse da família a gente não conseguiu confirmar aí exatamente a idade mas nós tínhamos recebido as informações né da ocorrência não da ocorrência da polícia militar mas o que veio do que foi registrado que seriam garotos com a faixa etária entre 13 e 16 anos a vice-diretora não confirmou 13 né eu até perguntei uma diferença de idade entre eles que poderia ser 14 anos mas ela não conseguiu dar detalhes não então seriam aí alunos esse é o último ano né do ensino fundamental depois eles seguem para o médio são alunos do nono ano realmente aconteceu ela disse que é um caso isolado que não tinha acontecido antes disse que está trabalhando sim com os alunos indo de sala em sala conversando sobre violência hoje fizeram esse trabalho ela disse que tem sido isso né também uma cartilha aí disponibilizada pela secretaria de educação para fazer essa conscientização de que o ambiente escolar não serve para isso então é o trabalho que a escola tem feito mas que teria sido um caso isolado que não é uma escola com indícios de violência inclusive que vai poder confirmar essa informação para a gente é o próprio major michelo que está aqui comigo de que né tem patrulhamento tem aqui o o policiamento escolar então a gente vai confirmar se realmente é uma região perigosa se já tem outras ocorrências e também como é que foi o atendimento ontem nessa ocorrência específica envolvendo aí esse canivete esses alunos viu Felipe até uma informação que não é oficial também que eu queria complementar antes de chamar o major é alguns estudantes disseram que o motivo da briga a vice-diretora não confirmou tá Felipe não há confirmação mas alguns alunos disseram que o motivo da briga seria um desentendimento por causa de uma garota algum ali gostava dessa menina enfim mas não são informações oficiais a escola não confirma que o motivo da violência tenha sido por causa disso mas vamos então a questão da segurança escolar aqui e o atendimento à socorrência boa tarde major michelo então é um lugar perigoso vocês atendem sempre problemas em escola ainda mais essa que nem foi fora foi dentro do pátio conta pra gente boa tarde boa tarde boa tarde a todos olha de acordo com os índices criminais de acordo com os policiais com os diretores de escola aqui é muito tranquilo é raro um caso de ocorrência nas escolas nesse caso foi um caso isolado foi dentro da escola um fato banal pelo que você disse e a polícia militar chegou de imediato conseguiu identificar tanto o autor quanto o outro garoto que passou a faca ou canivete pra esse autor e ajudar o socorro das vítimas a gente levou os dois pra delegacia da criança e adolescente junto com os diretores da escola os professores onde foi tomar todas as medidas cabíveis então como eu disse é um fato isolado e a gente tem o policiamento aqui 24 horas e é muito raro acontecer esse tipo de situação aqui no recanto das emas e chama atenção também o fato de ter usado um canivete uma arma branca inclusive a vice-diretora falou assim a gente não tem como vistoriar todas as mochilas a não ser que a gente tivesse aqui um equipamento pra detector de metais aí você sabe o que que o que que eles estão levando a ideia não é essa né então assim querendo ou não a gente tem noticiado muito major violência nas escolas aqui no Distrito Federal o que que você acha que se deve essa situação e se realmente os estudantes estão cada vez aí se armando se munindo né a gente vê situações em que os próprios pais se envolvem na confusão é brigas em escola sempre existiram agora essas brigas mais violentas é mais de um tempo pra cá então a polícia militar tomou várias medidas é o fato específico que está ocorrendo pode ser vários fatores como por exemplo ficou muito tempo sem aula tem várias pessoas explicando isso aí agora cabe a polícia militar prevenir e combater né então a gente montou grupamentos onde a gente faz é o diretor pede pra polícia militar batalhão escolar a gente faz a varredura dentro da escola quando é necessário verifica se tem arma branca arma de fogo qualquer objeto que possa ser usado como arma na porta da escola também a gente tem feito várias e a ronda também está sendo constante e hoje qualquer viatura qualquer viatura que estiver próxima ao colégio passa no colégio e também e o atendimento de ocorrência a viatura que estiver mais próxima vai ser a que vai atender não vai ser como antes só do batalhão escolar vão ser qualquer viatura para atender a ocorrência na escola então a gente estava até conversando né Felipe aqui eu e o major porque a gente sabe que tem aquele trabalho de conscientização com relação às drogas um trabalho muito bonito que a própria polícia militar realiza né e aí a gente fica até pensando em incluir aí nesse projeto a conscientização mesmo para que o ambiente escolar ele sirva de aprendizado ele sirva para formar as pessoas porque é esse o objetivo da escola né e um outro ponto também que o major estava falando com relação a questão da briga né que ele falou olha desde pequeno eu sei que existe briga nas escolas a gente sabe que sim os grupinhos se uniam até para fazer torcida né uma coisa horrorosa torcer para um lado ou torcer para o outro mas que hoje em dia com o celular essas imagens acabam sendo gravadas e viralizam não é isso major? viralizam e é igual eu falei para você né eu estudei em colégio público tinha briga quase todo dia sempre existiu isso agora brigas violentas igual hoje com faca e hoje com celular também se filma e rapidinho rápido passa para a imprensa e já viraliza então é isso é um fator que gera uma certa sensação de insegurança né mas que sempre existiu e a polícia militar está atenta está tomando todas as providências possíveis a gente passa até cães dentro dos colégios quando é necessário para ver se acha droga tráfico de droga e pedir qualquer tipo de crime nas escolas e palestras você falou do Proerd que é contra as drogas a gente também tem várias palestras para evitar esse tipo de situação a gente está fazendo várias palestras junto com os diretores os professores se unindo tanto a educação quanto a segurança pública em prol de combater isso Major muito obrigada pela sua entrevista pela sua participação até complementando aqui o que o Major falou com relação a essas imagens que viralizam muitas vezes até mesmo antes da imprensa noticiar elas já estão nos grupos né eles compartilham nos grupos compartilham nas redes sociais e acabam ganhando uma grande proporção mas o ponto é esse Felipe a polícia tem feito a parte dela a direção da escola também diz que tem feito então a gente faz aquela conscientização em casa também né nós que somos pais conscientização em casa para os nossos filhos para os estudantes para que venham para a escola e para que tenham um ambiente de aprendizado e de paz essa é a nossa torcida para que amanhã depois a gente não esteja noticiando briga em escola de novo eu volto com você muito obrigado VV é porque nessa idade o pessoal acha que depois fica de bonitão né na escola de ter criado uma confusão um batido e tal mas é muito feio você adulto vai perceber a mancada a vergonha que você passou de agredir um colega na escola não pode a gente vai para um rápido intervalo voltamos já estamos de volta com uma história muito triste tá e que leva a gente a reflexão uma empregada doméstica foi presa em Águas Lindas de Goiás porque furtou mais de 18 mil dólares do patrão na cotação de hoje seria o equivalente a 98 mil reais a Vitória Mello tem os detalhes desse caso Vicky como que a polícia descobriu esse furto e que foi ela? Felipe é que o patrão ele desconfiou que os dólares haviam sumido no mesmo período em que essa mulher trabalhou na casa dele e então procurou a delegacia como você disse são 18 mil dólares o equivalente a quase 100 mil reais é muito dinheiro durante as investigações os agentes localizaram o endereço dessa mulher lá em Águas Lindas de Goiás e na segunda-feira a polícia militar de Goiás foi até lá no local os militares encontraram 3.050 dólares em espécie além de diversos objetos que ela teria adquirido com o dinheiro furtado são várias sandálias roupas bolsas equipamento de som para os militares ela confessou o crime e disse que teria furtado esses dólares para ajudar o pai que está doente foi isso que essa mulher alegou bom a polícia militar de Goiás gravou uma entrevista com a TV CMN que disponibilizou esse vídeo para a gente então vamos ver trata-se de um furto à residência onde a autora reside em Águas Lindas de Goiás e trabalha no Distrito Federal lá ela se aproveitou por diversas vezes furtou valores em espécie em dólar totalizando 18 mil dólares hoje ela foi presa em flagrante com 3.050 dólares e o restante do dinheiro ela gastou aí com bens duráveis e não duráveis a autora está aqui na delegacia de polícia civil está sendo confeccionada o flagrante e a prisão da mesma eu acho que não foi um caso isolado além desse de Águas Lindas aqui no Distrito Federal a polícia civil prendeu um casal de caseiros e esse deu um prejuízo milionário para os patrões furtando joias sim eles foram presos lá em Esmeralda Minas Gerais Felipe as investigações começaram em abril o casal furtava joias e dinheiro da casa onde trabalhava no Lago Sul desde fevereiro foi uma sequência de furtos até os patrões descobrirem um prejuízo avaliado em um milhão de reais os dois foram demitidos então fugiram para Minas mas na manhã desta quarta-feira equipes aqui da décima delegacia de polícia foram até a cidade mineira e realizaram essa prisão a polícia também conseguiu chegar até a pessoa que comprou parte desses objetos e cumpriu mandados de busca e apreensão em um comércio de ouro ali no Conique e também na casa do dono desse estabelecimento então agora os ex-caseiros vão responder por furto qualificado e esse dono do estabelecimento ali do Conique também será investigado pelo crime de receptação então aí esses casos com esses casos a gente mostra que crimes como esses não ficam impunes Felipe quanta gente precisando de emprego e essas pessoas fazem isso é, primeiro a pessoa precisa de emprego aí depois vai precisar precisa de dinheiro depois vai precisar de emprego de referência porque ninguém indica vai ter um problema para acertar com a polícia e com a justiça não vale a pena obrigado Vick uma última notícia a Neo Energia e a Secretaria de Agricultura firmaram uma parceria para dar destinação ecologicamente correta às toneladas de resíduos orgânicos gerados nos serviços de podas de árvores os galhos e folhas que são cortados para que as árvores não ponham a rede elétrica em risco são entregues a produtores rurais do Distrito Federal e usados para melhorar a qualidade do solo o projeto já está sendo tocado de forma piloto desde o segundo semestre de 2021 no total 65 produtores rurais foram beneficiados pela parceria e aproximadamente 350 toneladas uma média de 40 toneladas por mês de resíduos triturados das podas de árvores foram distribuídos aí você me pergunta os galhos e folhas viram adubo? não só adubo o material triturado de poda também é um excelente condicionador do solo sabia? porque aumenta a impermeabilização e o oxigênio ele funciona como uma cobertura de proteção natural do solo e mantém a umidade reduzindo inclusive o volume de água necessária para fazer a irrigação perdão valeu Neo Energia e a Secretaria de Agricultura pela parceria você de casa obrigado e a Secretaria de Agricultura